Música Como está? O famoso, e eu diria quase que milenar chá de boldo realmente faz bem ou não para a digestão? É mito? Que quantidade pode ser usado? Qual o horário correto? Ele pode ser tomado como água, como muitos vídeos têm preconizado na rede social? Estas e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo muito curioso e interessante. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu quero te fazer um convite. Não esqueça desse convite que você não vai se arrepender. Vá até o meu Instagram, é drdedotor.fernando, underline, que é aquele tracinho baixo, lemos. dr.fernando, underline, lemos. E nos siga no Instagram. Tem muita coisa interessante lá no Instagram que eu não trago aqui no YouTube. O conteúdo é distinto de um local para o outro e muitas pessoas sendo beneficiadas através do nosso Instagram. E obviamente, se você está nos assistindo agora pela primeira vez, ou se já assiste várias vezes e não faz parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, inscreve-se no canal. Nosso canal já alcançou os cinco continentes. Faça parte dessa grande família. Clica no desinscrever, se é gratuito. Se você clicar no sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas, inéditas, como esta. Pessoal, vamos lá. Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe diz, Depois, quando chega de alguma festa, alguma janta, algum excesso alimentar, vou tomar um chá de boto. Isso aí me remete à minha infância. E até hoje, eu escuto a minha mãe, quando chega de algum local que teve uma refeição um pouco maior, ela dizia, vou tomar o meu chazinho de boto. E quantas pessoas, talvez, como eu já ouviram seus pais, seus avós, seus bisavós, quem teve a felicidade de reconhecer os seus bisavós, que eu, infelizmente, não tive, já ouviu falar do chá de boto. E muitas pessoas me perguntando, porque você sabe que o nosso canal aqui não traz achismo do Dr. Fernando Lemos. E muito menos assuntos que dão ibope. Eu falo aqui o que tem comprovação em estudos, em metanálise, estudos duplo-cego, que é um estudo que tem muita força científica. Então, você pode compartilhar esse vídeo. Os vídeos do canal Planeta Investido, você pode clicar em compartilhar, passar em grupo de WhatsApp, porque nós vivemos num mundo fake. Muita coisa é falsa, muita coisa é falado para ganhar público, para chocar. Nós não. Nós trazemos coisas aqui que você pode passar para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe, para a pessoa que você mais ama. Então, compartilha nos grupos de WhatsApp esse vídeo. Vamos lá. Qual o princípio do chá de boto? Chama-se boldina. E eu quero facilitar para vocês, e separei quatro principais benefícios, muito bem estudados sobre o chá de boto. Eu poderia citar dez, mas talvez seis deles, tem alguns estudos que falam alguma coisa contra, outros falam um favor. E eu separei quatro principais. O mais famoso dele. Solubilização da gordura ingerida. Eu vou traduzir para o português, para ficar fácil. Ele ajuda a digestão das gorduras. Vai comer um churrasco. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a tradição de comer, às vezes, uma vez por semana, um churrasco, ou uma vez, duas vezes no mês, um churrasco. Muitas vezes tem uma carne um pouquinho mais gorda, e mesmo que você retire a gordura, a gordura durante o assado, você entremeia na carne. Que isso que deixa a carne geralmente mais macia. Ou pessoas que vão em aniversário e comem esses salgadinhos, muita coisa ali hidrogenada, ou às vezes vão em rodízios de pizzas e vêm as pizzas doces, com um chocolate hidrogenado, ou pessoas que comem, às vezes, esses salgadinhos hidrogenados. Tudo isso são gorduras. Entre tantas outras comidas gordurosas, frituras, lanches, que eu poderia citar aqui, hambúrguer. E quando você consome o chá de bolo, ele aumenta a produção de bile. E aumenta a viscosidade dessa bile. Quem produz a bile, pessoal? É a vesícula biliar? Não. Já ouvi falar muitas vezes isso. Quem produz a bile é o poderoso fígado, que é um grande filtro do nosso corpo. Ele que produz a bile e a bile se armazena na vesícula. E depois, através dos dúcritos biliares, se une com algumas enzimas do pâncreas, tipo a lipase, para fazer a digestão da gordura. Quem já tirou a vesícula, essa bile é eliminada diretamente no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, para fazer a digestão dessas gorduras. Então, é verdade que o bolo é bom para digerir gorduras, para fazer a digestão de excessos alimentares? Comprovação científica. Um ponto para o seu bolo. Segunda coisa, ele tem ação antiespasmódica, da musculatura lisa dos órgãos abdominais. Traduzio de português. É como se fosse o efeito do buscopan. Antiespasmódico, ele relaxa a musculatura. Então, as pessoas que têm as cólicas, dores em tipo cólica, aquela dor que aperta, aperta, aperta. Daqui a pouco alivia, daqui a pouco aperta, aperta. Essas cólicas intestinais, ou as mesmas cólicas em pessoas que passam pela TPM, as mulheres, antes da menstruação, que têm cólicas, o chá de bolo tem efeito antiespasmódico? Sim. Terceiro detalhe, tem tudo a ver com a minha especialidade. Ele melhora a microbiota intestinal. Ele melhora a nossa flora intestinal. Porque ele, como sendo uma planta, ele como sendo uma folha, ele tem uma ação pré-biótica. É como se fosse um alimento, uma iguaria, para as bactérias boas do nosso trato intestinal. E você sabe que melhorando a tua microbiota intestinal, você melhora todo o teu organismo. Hoje em dia está na moda o famoso intestino, né? Tem pessoas de tudo que era falando do intestino e muitas vezes sem propriedade. Mas eu quero dizer para vocês que realmente, entre 68 e 75% da imunidade das nossas defesas, tem relação quando você tem a tua microbiota intestinal sadia. Sem contar uma série de outras coisas, se você digitar aqui no YouTube, probióticos, pré-bióticos, doutor Fernando Lemos, você vai ver vários vídeos que eu explico com propriedade sobre esse assunto. Mas você tem que melhorar a tua microbiota intestinal. E o bom, ele é algo interessante de microbiota, porque melhora as bactérias boas, evitando com isso a desbiose. que a desbiose é quando as bactérias ruins estão altas e as bactérias boas estão baixas. Nós temos que sempre estar com essa ordem totalmente inviocida. E o chá de bordo, ele melhora a microbiota intestinal. E a quarta ação, com vários estudos, ele tem sim uma ação diurética. E tem um efeito para aquelas pessoas que no final do dia retém líquidos, o chá de bordo ajuda de uma forma leve. Obviamente, porque tem muitos outros tipos de chás que são mais diuréticos, auxilia a diminuir esse edema que dá principalmente nos membros inferiores e estimula também, obviamente, a diurége por causa disso. O chá de bordo não tem contraindicação. Todo mundo pode tomar. Não, muita cautela aqui. Eu sou um que sou muito adepto de falar as contraindicações. É muito bonito dizer, faz bem para isso, faz bem para dor de cotovelo. Que eu falo em um tom de brincadeira. Obviamente, faz bem para a visão, faz bem para aquilo. Que muitas vezes não são verdades. Ok? Mas tem as contraindicações. Primeiro, gestantes não são recomendadas consumir o chá de bordo. Não tem estudos indicando o chá de bordo para gestantes. E segunda coisa, atenção, pedras na vesícula, pedras em vias bilhares no colérico, que é um canal principal que leva e passa junto do pâncreas e cai o duodeno. Não pode consumir chá de bordo. Vai operar a tua vesícula. Pedra na vesícula, você resolve operando. Por que não pode? Nós não aprendemos no início que o chá de bordo estimula a produção da bile. Se tiver um cálculozinho pequenininho dentro da vesícula e você consumir já de bordo, pode fazer com que esse cálculozinho saia da vesícula. E você pode dizer olha que bom, me cura o doutor Fernando Lemos. Essas pedrinhas pequenininhas, os microcálculos, eles podem passar e sair pela vesícula e bater no pâncreas e causar uma pancreatite que muitas vezes é algo que é grave. Tanto que nós cirurgiões dizemos às vezes é melhor ter pedra maior do que na vesícula, bilhado, que pedras pequenininhas que podem sair. E quem tem pedras maiores quando estimula a produção de bile, que o chá de bordo faz isso, ela pode trancar no infundíbulo, que é o canalzinho da vesícula e causar as crises de dor no lado direito, embaixo da cucella que nós chamamos de hipocondro direito, causar náuseas, causar vômitos e muitas vezes tem que ir para o hospital fazer medicação na veia para aliviar. E quem tem cálculo, pedra no colédio que é no canal principal e está amarelado e tomar chá de bordo vai piorar a equiterícia, pode causar até uma coisa muito grave que é uma infecção nesse local que nós chamamos de colangite, que é algo muito grave. Então, quem tem cálculo em vesícula, em via biliar, não deve consumir chá de bordo. E como consumir? Qual o horário consumir? Que aí tem um grande detalhe que a maioria das pessoas fazem errado, que eu vou trazer para vocês aqui. Pessoal, antes disso, antes que eu me esqueça, não se esqueça de dar um like, curtir o vídeo. Se você puder fazer isso aqui agora, interrompe agora o que eu estou falando, dá um like. Isso aqui é importantíssimo para o nosso canal. O canal não é meu, o canal é seu. Nós estamos aqui porque o canal é nosso, é fortalecido com o teu like. Então, se você puder dar um like, vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo. E outra coisa que às vezes eu esqueço de dizer que me perguntam muito, na descrição do vídeo, embaixo do título, se você abrir ali, ali tem um link de um Telegram que é um grupo exclusivo que nós temos, é gratuito. Se você clicar e quiser fazer parte também, é convidado. Pessoal, como é essa faixa de bordo? Vamos lá. Se você pode pegar duas folhas em natura, dá para usar até três, mas eu recomendo duas folhas em natura ou se você comprar em casas de produtos naturais ou até em mercados, aquelas folhinhas secas, você pode colocar dentro de uma xícara e encher entre 200 a 250 ml de água. Se forem duas folhinhas, 200 ml. Três folhinhas, 250 ml. Coloca a água quente, faz a infusão, tapa e deixa entre 10 a 15 minutos para pegar as propriedades. Depois você vai coar e você vai consumir o chão de bordo. Qual o máximo? Três vezes ao dia. O máximo. Manhã, tarde e noite, esse preparado de 200 a 250 ml. Por que estou dizendo isso? Já me mandaram vídeos? Obviamente não vou citar o nome de quem falou isso aí, mas não foi um, foi vários. Você pode preparar litros e ir tomando o bordo como se fosse água. O pessoal tem relatos de hepatotoxidade com o bordo quem consumiu em excesso. ou seja, deu uma lesão hepática como se fosse uma inflamação, uma hepatite por causa de pessoas que estavam a litros de bordo durante o dia. Moderação. É no máximo três copos grandes ou xícaras de 200 a 250 ml. Xícaras maiores, obviamente, e não mais que isso. E agora vem uma grande curiosidade. Como é que você vê as pessoas consumindo chá de bordo? Não é chegou de uma festa, vou preparar um cházinho de bordo antes de dormir. Chegou de uma churrasqueada como nós vemos aqui no Rio Grande do Sul, cházinho de bordo para consumir. Foi no aniversário, comeu frios, comeu nota fria, comeu isso, comeu aquilo, vou tomar um cházinho de bordo. Ele não vai fazer efeito assim? Vai. Mas se você quisesse ter o efeito pleno dele, sabe como é que seria? Imediatamente antes dessa refeição. Porque você tomando antes vai começar a produção de bile, vai começar a viscosidade da bile aumentar, vai facilitar a dissolução dessa gordura para ser absorvida sem causar aquela sensação que parece que estou estufado, parece que estou empanturrado, que é um termo que o pessoal muito usa. Então o correto é imediatamente antes de você consumir, tomar um cházinho de bordo. Depois, faz efeito? Faz. Mas não tanta quantidade de benefícios se você tomar antes. Não esqueça que eu estou te esperando lá no nosso Instagram. Você vai gostar muito. dr.fernando underline lemos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. e fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.